Três razões do porquê ainda vale a pena comprar o Amazfit Bip. Vamos para o vídeo agora! Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise. E hoje, como eu falei, eu vou citar para vocês três razões do porquê que ainda vale a pena adquirir o seu Amazfit Bip. Lembrando que os links vão estar aqui embaixo na descrição caso vocês se interessem por esse produto aqui, tá? Tanto para compras já aqui no Brasil sem nenhuma taxa, quanto para importação. Bom, o Amazfit Bip é um velho conhecido do público em geral, a galera que curte aí smartwatch, a galera que curte fazer os seus treinos monitorados, já ouviu falar bastante desse smartwatch aqui. E com tantas outras variedades no mercado, por que esse reloginho aqui ainda se sai super bem? O primeiro e talvez mais importante de todos os motivos seja o preço dele, tá? Esse reloginho aqui hoje está saindo mais ou menos na casa dos seus R$350,00 se você mandar importar. Aqui no Brasil você encontra na Amazon na casa aí dos R$400,00. E por que esse preço aí é tão atrativo assim, Sandro? Bom, a gente vai começar a entrar então agora nos outros motivos que vão complementar o porquê desse preço, tá? O segundo então motivo que a gente vai citar em complementação ao primeiro que é o preço é que ele possui GPS. Se você pegar o preço médio aí dos smartwatches que também possuem GPS, você vai encontrar preços muito superiores ao do Amazfit Bip. Só para título de exemplo, se a gente pegar aí o Amazfit Virgilite, que é ligeiramente acima do Amazfit Bip, a gente já vai começar a falar aí de R$480,00 se você mandar importar. Então isso mostra que ele ainda tem um precinho bem camarada quando você começa a olhar para os outros smartwatches com GPS. E o terceiro grande motivo para você considerar ainda em comprar esse smartwatch aqui é a bateria dele. Com uma autonomia de bateria que pode chegar na casa dos 30 dias dependendo do seu uso, esse smartwatch aqui com certeza é um dos grandes campeões de autonomia. O meu uso do dia a dia, por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, ele dura na casa aí dos 20 dias aproximadamente. Claro que quando a gente está falando aí de bateria, isso vai depender do seu tipo de uso, da quantidade de vezes que você aciona o GPS dele, de quantas vezes você usa um monitoramento cardíaco e por aí vai. Mesmo assim, para um uso moderado, ele vai chegar aí tranquilamente na casa dos 20 dias. Então se você juntar aí o preço GPS mais a autonomia de bateria dele, você vai ter o que a gente chama de excelente custo-benefício. Poderia citar aqui N outros motivos para você ainda considerar em comprar aqui o Amazfit Bip, mas eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E eu vou deixar tudo linkado aqui em cima ou no final do vídeo, caso você queira dar uma conferida. Mais para frente eu também vou trazer o Amazfit Bip Lite para a gente fazer um comparativo aqui com o Amazfit Bip e o Amazfit Bip S para a gente poder ver quais são as novidades que esse reloginho está trazendo aí em relação ao Amazfit Bip. Mais uma vez lembrando que os links vão estar todos aqui embaixo na descrição caso você tenha se interessado nesse produtinho aqui. E se você curtiu o vídeo já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que você fique sempre por dentro de novidades. Até o próximo vídeo e bye bye!